E aí, sábado já é amanhã e vão ralar os ribão Pedim já fez uma aposta com o zaqueiro campeão E corra amanhã cedinho que a xoxota de Pedim É boa e aguenta rojão, ei, pisa com força no chão E vem passando por vaqueiro A xoxota de Pedim, de zerra do pé ligeiro É boa e aguenta rojão e a xoxota é amorão da fazenda juazeiro Ei, lazo também é ligeiro e é um boiota rochado O parceiro de xoxota e os dois tão acostumado Tem zelo e não passa fome Se aviciou no bom nome Deixa o vaque enganchado